Olá, meninas! Bem-vindas a mais um estudo aqui do nosso cafezinho da tarde. Eu venho compartilhar com vocês. Hoje a gente vai começar a estudar Sara. Já estamos na nossa segunda mulher. Pra quem não conhece o estudo, o nosso estudo Mulheres como Eu, ele é um estudo feito, foi criado, né, o currículo por mim. E a gente faz estudos nas Mulheres da Bíblia. A gente decidiu estudar, o estudo é de dois anos. Oi, Tati! O estudo é de dois anos e a gente vai estar compartilhando sobre vários livros nesse estudo. Dentre eles, o livro que a gente vai estar falando hoje, que é Vivendo entre os Espinhos, que é o tópico, né, do estudo, o tópico ilustrativo do estudo, são espinhos, são cactos. E a gente vai estar compartilhando com vocês sobre esses estudos, sobre essas ilustrações, sobre o tema e vários outros livros também. Nesse livro, a gente tem vários tópicos sobre espinhos, né? São vários espinhos na carne e o livro, ele mostra pra gente como, biblicamente, lidar com esses espinhos. E é isso que eu vou estar abordando hoje, o Espinho de Sara. É o primeiro dos cinco estudos, né? Toda mulher, a gente, se Deus quiser, vai poder estar fazendo cinco estudos durante o mês, cinco pequenos estudos. E eu tenho algumas dicas pra vocês. O primeiro é, a gente tem dois arquivos que você pode utilizar pra fazer o estudo. A gente tem o arquivo que é o planner, né, o nosso planner em PDF, que você pode imprimir, fazer um caderninho de estudo assim, ele já vem diagramado. Ele tá na nossa loja. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você tem o livreto gratuito, que ele tem a lista e o cronograma de todas as mulheres, referências bíblicas e questionário, aplicação pessoal e histórico, pra você tá pesquisando e estudando junto com a gente. Então, pra fazer o estudo, você não tem que pagar nada. Os vídeos são totalmente gratuitos. A gente tem o arquivo, né, gratuito no nosso site. E tem o caderno de estudo, se você quiser, e vários acessórios pra você tá fazendo. Então, essas são as dicas que eu tenho pra você. Os livros, você pode pesquisar online, você pode pesquisar nas suas bíblias de estudo que você tem em casa. Vários são os tópicos que você pode estar pesquisando, né? Vamos lá. Vamos começar com esse livro. Hoje, o espinho que a gente vai tá falando, ele é o espinho do desespero. Então, como eu já falei, vou repetir o nome do livro. O livro é Vivendo entre os Espinhos, de Marianne Froelich. E esse livro não tem em português. Pelo menos, até hoje, eu não vi o conhecimento desse livro em português. Eu moro aqui nos Estados Unidos e esse livro, ele tá em inglês, né? Então, eu tô traduzindo à medida que eu tô fazendo o estudo pra vocês. O capítulo 2, ele fala sobre vivendo com o desespero. O que é o desespero, né? É você ter a sua esperança totalmente perdida. Você não ter esperança, alguma coisa que realmente tirou toda a tua esperança. Você se sente num beco sem saída. Uma coisa que a gente precisa lembrar, a autora fala, que não importa qual seja o nosso nível de desespero. Então, não importa qual seja a dificuldade das nossas circunstâncias. Nós sempre podemos e poderemos confiar na pessoa de Jesus Cristo. Oi, Idreza. Na pessoa de Jesus Cristo pra estar nos livrando do mal. Marcos, eu vou ler aqui pra vocês. Marcos. 1434, quem quiser abrir. 1434, ele diz o seguinte. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Isso é a passagem de Jesus no Gethsemane. Com esse texto, a autora, ela nos traz a memória que Jesus, ele conhece o nível de maior desespero do homem, né? Ele tomou sobre si as nossas transgressões, né? A Bíblia fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomussaradas. Então, assim, ele conhece o sofrimento, o nível de sofrimento humano, não é algo distante, algo que foge ao seu conhecimento. Jesus conhece totalmente o nosso desespero como homens, da nossa carne. Em Marcos 1434, fica evidente que não é um erro pedir a Deus pra mudar nossas circunstâncias. Vou ler novamente. Marcos 1434. Ele falou... Versículos 35 e 36. Então, ele pede a Deus que, se possível, tirasse dele aquela aflição que ele estava sentindo, aquela situação de desespero. Então, ele conhece o significado. E ele também nos deu a liberdade, através da sua própria ação, que a gente pudesse pedir a Deus que tirasse o nosso sofrimento. Isso não significa que ele vai fazer isso, né? Não significa que ele vai estar tirando o sofrimento. Mas que nós temos a liberdade de pedir. E a segunda referência que a gente vai estar lendo é 2 Coríntios 4, 8 e 9. 4, 8 e 9. Diz o seguinte... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 11. Mais pra frente um pouquinho. Versículos 23 a 29. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite em dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? É uma pergunta. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Aí dele continua, né? Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. Então, assim, Paulo, ele testemunha, né? Que ele passou por inúmeras situações de desespero. Então, o desespero não é uma situação que fica fora do conhecimento de Paulo. Ele passou por muito sofrimento. Vimos que os israelitas também, assim como os cristãos, né? Os israelitas no Velho Testamento e os cristãos no Novo Testamento, eles também oraram a Deus que fosse tirado o seu sofrimento. Mas, eles não tiveram as circunstâncias modificadas imediatamente e muitas vezes de forma alguma. A gente pode ler também Jó 7, Jó 7, versículos 15 e 16. Então, a gente conhece a descrição. A gente tá lendo a leitura de dois anos e a gente tá passando por Jó. E a gente tá vendo, assim, a quantidade de sofrimento que ele tá passando, né? Ela tem uma citação no livro que ela diz assim, No desespero de hoje, podemos aprofundar a nossa fé através da escuridão. Então, assim, quando os dias estiverem mais escuros pra você e você não tá conseguindo ver saída, ver luz, a nossa luz tem que ser Jesus Cristo. Então, não tem outra luz. A solução do problema em si não é a luz, é Jesus Cristo. Ele é quem vai tá solucionando o problema pra fazer a vontade dele. A sua felicidade não vai ser a solução do problema, vai ser a capacidade de Jesus Cristo de estar cuidando de você, não importa a situação. Então, é disso que vai ajudar o seu sofrimento, né? No caso de Jesus, no Getsemane, quando ele orava a Deus, ele falava, né? Que a vontade do Senhor fosse feita e era nisso que tava o consolo dele. Não era que ele ia ser crucificado ou não, naquele sentido, né? Mas era na capacidade. O conforto dele foi a capacidade do cuidado do Senhor na sua vida. A capacidade do livramento do Senhor na sua vida. No caso de Jesus, a gente sabe, né? Que a vontade de Deus era que ele redimisse os nossos pecados. Nas nossas situações na vida, não importa como Paulo, né? Passou por tantas aflições. Passou por irmãos que se fingiam ser cristãos. Passou por... Tudo, né? Ele sofreu, assim, flagelos físicos. Sofreu pressão espiritual. Sofreu preocupação e ansiedade com as igrejas. Com tanto trabalho que ele fazia, mal sabia ele da proporção do seu trabalho hoje. Então, você imagina Paulo naquela época, a visão dele, né? Os olhos dele não podiam ver. Eu falei com uma amiga, eu li isso em um livro. E assim, me aprofundou muito o meu coração. Dizia assim, que a nossa vida cristã, ela é como uma peça de tapeçaria, como se fosse um ponto cruz, que a gente é um ponto cruz gigante, né? O plano de Deus, você imagina assim uma parede de ponto cruz, toda feita de ponto cruz. A nossa vida são pequenos pontos naquela peça completa, pra formar um desenho. Como nós enxergamos, a vida é do lado avesso, naquela pequena seção onde aquela circunstância da nossa vida está inserida. A gente não tem visão. Nossa visão é muito limitada do plano de Deus. E, ao mesmo tempo, se a gente soubesse as razões pelas quais Deus está permitindo certas circunstâncias, a gente não necessitaria ter fé, porque fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, fica isso pro nosso coração. Se a gente soubesse os porquês, a gente não precisaria ter fé. A fé se faz porque a gente não sabe por que as coisas acontecem na nossa vida. E é por isso que a gente precisa confiar em Deus. Que Ele tem a capacidade e a fidelidade de prover por nós. Um próximo assunto que eu vou falar com vocês é sobre depressão. Muitas pessoas têm muito preconceito com depressão. Eles pensam, algumas pessoas pensam que a depressão é um projeto da mente, né? Algo imaginário. É apenas uma tristeza profunda. Outros pensam que depressão é algo criado pela cabeça da pessoa. Gente, depressão, depressão clínica, ela é uma doença, certo? Existem vários tipos de depressão. Mas existem depressões que, além de serem uma doença do trato do pensamento no sentido do cérebro, do funcionamento do cérebro neurológico, ela também é química. Então, assim, muitas pessoas passam por períodos na sua vida que os seus hormônios estão fora de equilíbrio. E isso pode causar uma depressão. Então, assim, a depressão, ela não vem apenas de um cúnio espiritual. Ela pode vir de um cúnio espiritual, sim, que pode gerar uma disfunção hormonal. Mas não é apenas isso. Depressão não é apenas falta de Deus. É a mesma coisa você condenar alguém que tem depressão como se essa pessoa faltasse fé. É a mesma coisa de você condenar alguém que tem câncer dizendo que é falta de fé. Ou alguém que tem febre amarela e dizer que é falta de fé. Você não pode condenar. Você está fazendo igual aos amigos de Jó e Eliú. Você está condenando alguém sem conhecer os planos de Deus, sem conhecer a vida da pessoa e falando como se fosse... Estou tentando ajustar aqui o... Pronto. Falando como se fosse uma sentença. Certo? Você não sabe os planos de Deus. Sim, a depressão, ela pode ser maximizada pela falta de fé. Você já está naquela circunstância onde o seu cérebro não está operando com os hormônios necessários e você chegar a um ponto onde você perdeu a fé. Sim, pode acontecer. Pode acontecer de você não ter tido fé e chegar àquele ponto. Mas, ela também pode ser simplesmente uma disfunção hormonal. E a gente tem que ter a maturidade cristã, desenvolver a maturidade cristã de entregar a Deus as situações das pessoas e não culpar como se fosse apenas pecado. Porque não é. Então, assim... Na depressão, indivíduos com um desespero de depressão, né? A gente está falando de desespero, eu entrei no assunto da depressão. Eles veem um mundo preto e branco enquanto o resto das pessoas veem um mundo colorido. Então, na depressão, você não consegue enxergar. Se a gente já está vendo esse ponto cruz do lado avesso, em uma seção da circunstância, a pessoa com depressão está vendo um ponto. Ela só consegue ver a dor dela. Então, é muito complicado administrar para indivíduos com depressão. E quando a gente está com depressão, eu tive, não diagnosticada, depressão quando eu vim para os Estados Unidos e tive novamente depois hormonal. E assim, não é uma coisa simples. Apenas o Senhor pode estar ajudando e a ajuda também medical, caso você seja diagnosticado, né? Para poder voltar aqueles hormônios ao equilíbrio necessário. Então, a gente está vendo aquele ponto muito limitado, né? Esse é o assunto que eu queria falar. Jó 17, 17, ele diz o seguinte. Jó 17. 17. Ele... Hum... Eu acho que anotei a referência errada. Porque no meu não tem 17. Deixa eu abrir aqui no livro e dar uma olhadinha. Jó 23. Jó 23. Filipenses, Jó 17, 7. Ele diz o seguinte, meus olhos se turvam de tristeza, meu corpo não passa de uma sombra. Isso é Jó falando do sofrimento dele. Depois Jó 23, versículo 2. Até agora me queixo, com amargura a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Provérbios 17, 22. Provérbios. Ou a falta de vitamina D, que também é da pressão química. Também. Provérbios 17, 22. Diz o seguinte, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A última coisa que uma pessoa com depressão precisa é sentir-se julgada. Então, amada, se você chega numa pessoa que tá com depressão na sua igreja, no seu trabalho, no seu convívio, e você assume erroneamente que aquela pessoa está naquela situação por falta de Deus, isso é a última coisa que ela precisa. Ela precisa de oração, ela precisa, se você não tiver palavras de consolo, não fale nada, mas o mais que ela precisa é de você estar perto, é você orar por ela, é você pedir a Deus proteção, cuidado do Senhor pra vida dela. Jó 6, voltando pra Jó. Jó 6. Versículos 24 e 25. Quando Jó estava falando, né, que os amigos dele estavam julgando, julgando que, erroneamente, que a doença de Jó era causada como consequência de castigo divino pelo seu pecado. E ele estava tentando ali se defender, né, que não, que ele tinha pecado, mas que a doença, as aflições que ele estava passando não eram consequência desse pecado. Segundo a Coríntios, Versículo 1, não, capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte, ai, segunda Coríntios, eu tô em primeira Coríntios. Segunda Coríntios 1, 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos em respostas às orações de muitos. Então, assim, a gente tem colocado a nossa esperança no Senhor, através das orações, né, a gente tem colocado a nossa esperança no cuidado do Senhor, e é como o desespero é a falta de esperança, a gente tem que colocar, né, colocar novamente o nosso foco, a nossa esperança na capacidade e na fidelidade de Deus de estar nos, é, ou curando, ou salvando, mas que não coloquemos nele a obrigatoriedade de receber a graça a qual nós estamos esperando. Então, ele é capaz de fazer, a gente tem que compreender que na capacidade de Deus, ele é o Deus do impossível. E isso não diminui a probabilidade, mas não dá a ele a obrigatoriedade de a gente receber aquilo pelo qual a gente está orando, certo? Talvez não conheçamos realmente em quem depositamos nossa confiança até que experimentemos desespero. Não sei, filha. Talvez não conheçamos realmente em quem depositamos nossa confiança até que experimentemos desespero. A gente tem que estar confiando no Senhor. Vocês me dão um segundo aqui, peraí. Acho que tem alguém na porta, eu não posso parar aqui pra atender. Só o segundo, meninas. Vê se meu filho vai olhar a porta. Não tem que parar o estudo pra poder ir olhar. Talvez não conheçamos realmente em quem depositamos nossa confiança até que experimentemos o desespero. Então, assim, situações de desespero são situações na qual Deus... Filho, você olha, por favor. Alguém tocou a campainha. Eu acho que é lá fora. Você olha, por favor. Realidade. Tem alguém? Eu acho que tem alguém lá fora. Isabel tá falando. Provar o desespero é conhecer Deus e andar com Ele. Não somente ouvir falar, é saber que realmente somos conduzidas pelo Senhor. Tem alguém? Não? Então tá bom. Eu passei por situações de desespero, né? Nesses... Eu tenho 31 anos e eu passei por algumas situações de desespero. E com certeza, elas são como se fosse um... Uma palavra é um estudo avançado. Um estudo avançado no conhecer de Deus. Porque eu acredito que a gente não conhece mais a Deus do que quando a gente tem que só nele confiar. Então, assim, quando não tem mais outra escapatória, a não ser confiar no Senhor, eu acredito que a nossa fé é provada a tal ponto que apenas pelo cuidado dele a gente pode crescer, né? E assim, tem pessoas como as pessoas com depressão, que a pessoa vive com desespero, pessoas com ansiedade, pessoas que tem problemas clínicos ligados ao desespero. É um espinho na carne, porque se você tem uma disfunção hormonal que gera... Querida, você baixa só um pouquinho, por favor, ou você vai pro seu quarto. Baixa um pouquinho. Se você tem uma disfunção... Obrigada. Se você tem uma disfunção hormonal gerada, que o seu corpo não fabrica aquele hormônio de forma correta, você precisa ou de medicação, né? Passada por um médico, uma pessoa que tem o conhecimento, é... Ou... Se o seu corpo não reagir, é algo que você vai levar pro resto da vida, né? Como uma pessoa que tem uma disfunção na tireoide, uma pessoa que tem uma disfunção assim, que apenas a medicação que controla aquilo vai te ajudar. O auxílio do Senhor vai te ajudar, mas é uma doença... Se for uma doença crônica, é uma coisa que apenas Deus vai estar nos abençoando à medida pra que a gente possa conseguir vencer aquilo, né? Passar por aquilo. Os espinhos que a gente tá aprendendo no nosso estudo, eles são espinhos que não vão embora. São espinhos na carne, como Paulo, ele orou três vezes, o espinho não foi embora. Então, o espinho do desespero, ele é um espinho que você vai precisar confiar no Senhor e viver uma vida de confiança, mas que isso não vai necessariamente tirar o teu espinho. vai fazer com que você consiga viver com ele. Apenas Deus, né, na sua capacidade, na sua fidelidade, vai estar dizendo o que você precisa. Bem, meninas, esse foi o estudo no espinho da carne, né, de Sarah. Sarah, ela vivia no desespero da infertilidade. Então, ela viveu uma vida, né, foram ali anos e anos e anos e anos, tentando engravidar, vendo sua capacidade física de ter filhos e ir embora, tendo a necessidade de ter filho, sabendo da promessa de Deus que Abraão, seu esposo, seria um pai de uma nação. Mas Sarah sofreu muito esse desespero de mensalmente perdendo a capacidade de ter filhos, de procriar, de poder cumprir a promessa de Deus. E eu não imagino o desespero que ela passou, né. Eu não lidei com infertilidade, graças a Deus, mas eu sei que muitas mulheres lidam com infertilidade, né, tentam e fazem tratamento. E é um desespero que pode ser uma doença crônica, né, caso você tenha alguma doença que gere essa infertilidade. E esse foi o espinho de Sarah. No fim, Deus, ele cumpriu sua promessa, fez aquilo que ele, mas Sarah, que ele prometeu, mas Sarah, ela lidou, né, ela teve fé durante esse desespero. E essa foi a forma dela lidar, né, a forma bíblica que a gente aprende com ela, a lidar com o desespero, que é a fé, que é confiar na capacidade e na fidelidade de Deus de estar, não importa qual a circunstância, dando uma vida pra você que seja, que tenha a capacidade de glorificá-lo, né, com a sua vida. Então, é isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer pra vocês? Não quero deixar o estudo longo. Esse foi o espinho. O próximo estudo a gente já vai estar falando de outro tópico. E eu espero poder estar abençoando vocês. vou esperar se vocês têm alguma dúvida sobre o estudo, alguma dúvida sobre essa parte do estudo, alguma dúvida sobre as referências, alguma coisa assim. A Isabel tá falando que o desespero é um estudo avançado e aula prática, né, em ter fé. É bem assim mesmo. Não comecei a pintar a minha Sara ainda, mas eu comecei a pintar os... as virtudes dela. E daí eu vou começar a pintar a minha Sara pra colocar na minha Bíblia, né? Vou fazer um live pra vocês sobre isso. Eu acho que não tem dúvida, não, de vocês. Caso que vocês escrevam depois, eu respondo. Não tem problema nenhum, não, tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Tem outras coisas que eu preciso fazer aqui hoje. E um domingo abençoado pra vocês e a família de vocês, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.